Oi pessoal, tudo bem? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa maravilhosa de um pavê simples de tangue que eu tenho certeza que vai te deixar com água na boca. Mas antes de a gente começar essa receitinha não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nenhuma receitinha, tá bom? Que é muito importante e deixar o seu like. Então se vocês querem aprender não saem aí e vem comigo! E então pra começar essa receita vamos começar preparando a nossa cobertura primeiro pra dar tempo dela esfriar. Então em uma panela acrescente uma caixa de creme de leite e junto uma xícara de achocolatado. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml, meu fogo também está desligado, tá? Vamos mexer aqui esses ingredientes até esse achocolatado ele agregar bem aqui, né? Dissolver totalmente no nosso creme de leite. E o nosso achocolatado já dissolvido, agora sim eu vou ligar o fogo e vamos ficar mexendo aqui esses ingredientes até começar a engrossar, tá bom? Quando ele começar a engrossar é querer desgrudar do fundo da panela, aí a gente desliga o fogo e depois eu volto aqui pra dar continuidade e mostrar pra vocês o ponto que tem que ficar, certo? E o ponto da nossa cobertura é esse daqui, ó. Já começou a engrossar bem e começou a querer desgrudar aqui do fundo da nossa panela, como vocês podem ver. Agora eu vou desligar o fogo e com o fogo desligado vamos ficar mexendo por mais um minutinho, tá? Já fiquei mexendo aqui a nossa cobertura por mais um minutinho, nossa cobertura está pronta. Eu vou deixar ela reservada aqui no fogão enquanto a gente prepara a segunda parte da nossa sobremesa. Então pra segunda parte da nossa sobremesa, você vai precisar de duas caixas de dente condensado, uma caixa de creme de leite, e dois pacotes de suco sabor de maracujá, mas pode ser o sabor de sua preferência. Aqui eu tô utilizando o tang, tá? Eu sempre gosto de utilizar o tang nas minhas receitas, porque ele é mais forte e ele deixa bem mais cremosa a receita, tá bom? Mas pode ser qualquer marca de sua preferência. Então vamos mexer aqui até tudo ficar bem homogêneo. Eu vou trocar aqui essa colher pelo fuê. Vamos misturar até tudo ficar bem homogêneo. E olha só, gente, conforme você mexe, como que fica bem cremosa, tá vendo? Agora vamos montar ele na travessa. E então já peguei aqui a minha travessa. Aqui eu tenho dois pacotes de bolacha de maisena. O pacote que eu falo é desse daqui, tá? Dois pacotes desse. E junto aqui, uma xícara de leite. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Então a primeira camada a gente vai fazer com o nosso creme de maracujá. A próxima camada é com a bolacha. Mergulha lá no leite. Venho com mais uma camada de creme e assim por diante. Eu vou fazer o mesmo processo até terminar tudinho. E depois eu volto pra dar continuidade. Mergulha lá no leite. Já montei aqui o nosso pavê. Olha só que bonito que ficou. Agora vamos levar ele lá na geladeira. Por volta aí de uma hora. E depois eu volto pra despejar, né? A nossa cobertura aqui por cima. Então não sai daí, tá bom? E a nossa sobremesa, ela já ficou pronta. Agora é só despejar a nossa ganache aqui por cima. E então pra finalizar a nossa receita, vou polvilhar aqui por cima pó de bolacha, tá? De mazena triturado. E depois de triturado, eu peneirei, tá? Pra ficar bem fininho assim, ó. Vamos espalhar assim por cima pra dar aquele charminho especial. E a nossa receitinha ficou pronta. Vou tirar um pedaço e fiquem com o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam, tá bom? Um beijão. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!